Agora, a gente, falei da sua trajetória aqui política, mas o Canela tem uma trajetória antes também de chegar ali na política. Como é que foi a sua vida ali até chegar na política? O senhor já falou que foi líder comunitário, que ajudava ali o pessoal. Eu trabalhei muito. Eu perdi meu pai com 12 anos de idade e aí tive que trabalhar, fui trabalhar no centro do Rio com a minha mãe, nós éramos camelôs na época, trabalhamos muito ali, fui camelô com muito orgulho, ganhava ali meu pão de cada dia. Na verdade, essa história de camelô veio da minha avó. Minha avó levou minha mãe, minha mãe me levou e eu trabalhei muito ali. E até que eu comecei a me interessar por política. E aí entrei na política, eu fui secretário municipal de serviços públicos, Edibel Forrojo, onde pude fazer um bom trabalho, o gari que trabalhou comigo, o motorista que trabalhou comigo. Sabe quanto eu valorizei o servidor público? Trabalhamos, fiz um bom trabalho ali como secretário. E fruto desse trabalho, três anos depois, eu fui eleito o vereador mais votado da história da cidade. Já na primeira vez, eu fui eleito vereador. Ela fez a primeira eleição? Na primeira eleição, eu fui eleito o vereador mais votado da história da cidade.